O Universo tem uma história Tal como nós temos uma história Que a gente nasce um dia, a gente cresce Tem um futuro, morre O Universo também tem uma história Ele também surgiu no passado, em algum momento do passado Então o tempo universal, o tempo cósmico É um tempo que começou há mais ou menos 13.8 bilhões de anos Isso a gente pode medir com observações do Universo E uma radiação que se espalha pelo Universo como um todo Então não é uma suposição, isso daí é uma coisa concreta E a gente vê também o seguinte Que o Universo está em transformação constante Quando a gente fala de Universo, uma coisa muito grande Os pontos de referência não são estrelas ou planetas Mas são galáxias E uma galáxia, só para vocês terem ideia A nossa galáxia Via Láctea tem uns 200 bilhões de estrelas Mas é uma coisa que está coesa porque A massa dessas estrelas todas se atrai uma outra Por causa da gravitação E com isso você tem uma bola, vamos dizer assim De massa que é a galáxia Só que o Universo é cheio dessas massas Dessas galáxias separadas E o que foi descoberto é que elas estão Se separando umas das outras Então é como se a distância estivesse aumentando Então se você passa esse filme ao contrário Para o passado, o que acontece? As galáxias vão se aproximando umas das outras E vai chegar o momento em que elas estão amontoadas Todas umas nas outras E a pressão aumenta E a temperatura aumenta Imagina colocar 100 pessoas dentro de uma Kombi Fica enrolado o negócio A pressão aumenta A temperatura aumenta E o que acontece? Chega o momento em que a matéria começa a se dissociar Nessas partículas elementares que eu falei Nos elétrons, nos quarks, etc Mas a coisa continua Continua até chegar o momento Em que as leis da física como nós conhecemos Deixam de fazer sentido Esse é o momento inicial, vamos dizer, para nós Em que o relógio começa a bater Que as horas começam a passar, vamos dizer assim E esse é o evento que a gente chama de Big Bang Porque quando você coloca 100 pessoas numa Kombi Se você abre uma janela As pessoas vão embora, quer dizer, a ideia Então se você tem essa matéria Sobre essa pressão enorme A tendência é justamente elas se separarem Se expandirem E esse momento inicial em que existia uma densidade enorme de matéria É o tal momento do Big Bang E existem muitos problemas conceituais com relação a isso A gente não consegue chegar até lá A paciência, como a gente entende, ainda não está lá Mas, por exemplo, o tal acelerador de partículas lá na Suíça Que descobriu o Higgs E o Higgs ajuda a nossa compreensão disso Consegue simular o universo Mais ou menos um trilionésimo de segundo Após o Big Bang Trilionésimo é um 0.201 trilionésimo de segundo Depois do tal do Big Bang Então a gente não chegou no zero Mas está bem perto E a gente retraça essa história Desde então até a formação das galáxias Então essa é a teoria do Big Bang Agora um comentário Teoria do Big Bang Teoria da evolução As pessoas acham que é teoria Então ainda não está comprovado Esse uso de teoria é completamente diferente Do jargão popular Quando você fala O cara é um teórico Está vivendo o mundo da lua Pois então Em ciência não é nada disso Uma teoria A teoria da evolução A teoria do Big Bang Já foram respaldadas Em mil e um Observações empíricas Que validam essas ideias Então ela não é uma hipótese Que não foi ainda comprovada Mas é uma teoria Que já tem fundamento observacional A teoria do Big Bang 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 Obrigado.